Oi Tito, foi aqui, nesse andar, no apartamento 1065, que eu perdi o meu carregador de celular. Era uma manhã ensolarada, e eu tava carregando o celular ali atrás da cama. Essa é a tomada mais perto que tem da cama. Péssimo lugar pra uma tomada. Eu tinha certeza que na hora de ir embora, eu ia esquecer o carregador aí. E foi o que rolou. E péssimo também é ter que ficar pedindo o carregador emprestado o dia inteiro. Também, vocês não cuidam direito das suas coisas. Mas ainda há esperança, e eu tenho dois ajudantes. Oi Tito. A gente vai tentar lá não achar desimpedidos do hotel, pra ver se nosso carregador tá lá. Vamos. Espera aí, você vem. Oi Tito, bem? Vocês lançaram um carregador? Sim. Roberto, semana passada, de sexta pra domingo, ficou dois hóspedes no 1065. Esqueceram o carregador do celular. Você tem como verificar, por favor? Ah, não acredito. Ótimo, achou. Achou. O que é você? Sou eu. Ai. Quebrou. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.